Obrigado pela presença, muito obrigada. Não esquece do like, gente linda, minhas preciosidades, bora que bora. Nós vai, filhos, vamos que vamos, Jardim Borrica com os coração, bora que bora, povo lindo, vamos que vamos. Você que chegou agora, meu amiguinho Tiago, vamos chegando, vamos deixando o likezinho na live, eu agradeço muito. Obrigado, meu amigo Arthur, gratidão. Muito obrigada pela presença, Jabuti está aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão, vamos que vamos. Nova Ifil está aqui, só assuntando. Obrigada, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas Damasceno. Boa noite, meus amigos. Vocês estão chegando aí, vamos deixando o joinha na live. Maria Campos está aqui com os coração, muito obrigado, gratidão. Bora que bora, pessoal, vamos que vamos. Está faltando só apenas quatro likezinhos, mas já fechou as duas horas de live, graças a Deus, né? Então, é só agradecer a Deus. Graças a Deus, está bom demais. Bora que bora, pessoal, vamos que vamos. Nova Ifilho, vamos que vamos. Obrigado, Nova Ifilho. Obrigada pela presença, gratidão. Luca. Muito obrigada a todos, gratidão. Vamos deixando o joinha na live, vamos se inscrever, meus amigos. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal do Pai do Brasil e França. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Bora que eu estava passando zoado aqui na Zure, não pode estar zoado na live não, viu? Douglas. Boa noite, Douglas, meu amigo. Vocês chegaram aí, meu amigo, Lucas, todos que chegaram. Vocês deixaram o joinha na live? Vamos deixando o like, pessoal, lindo. Vamos deixar no like que é muito importante Obrigado a todos vocês, gratidão Muito obrigado Obrigado Douglas, obrigado Novaes Filhos, obrigado Arthur Salve, salve para todos vocês, obrigado Não esquece do likezinho não meus amigos Muito obrigado a todos, gratidão Obrigado Maria Campos, obrigado a todos vocês, gratidão Vamos que vamos Obrigado a todos, muito obrigado Eu quero agradecer a todos vocês já, desde já Que vieram aqui participar da live, que ficaram aqui esse tempo todo Muito obrigado, obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos, viu Deus abençoe Deus abençoe a todos vocês, viu Uma boa noite, até amanhã se Deus permitir Obrigado Arthur, obrigado Marco do Acordeão Obrigado a todos, Novaes Filhos Obrigado Jardim Valrique, Jardim de Deus Obrigado a todos vocês que vieram na live Muita gratidão mesmo, Aline, Jaqueline Muito obrigado a todos que vieram e participaram da live Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe a todos, com muita saúde, muita paz Muito obrigado que todos os seus apoios também, que nos interagiram Gratidão mesmo, Deus abençoe a todos, viu Obrigado Sueli, obrigado a todos vocês O Robson, obrigado a todos vocês que vieram na live do Pai Obrigado Vanda, obrigado a todos, todos sem extensão Gratidão mesmo a todos vocês Mexicanita, todos que vieram e interagiram Que deixaram o seu joinha Obrigada a todos, fica a todos com Deus